Música Olá internautas, está no ar a segunda edição do Clica Notícias. Música A terceira turma recursal do TJDF manteve sentença do segundo juizado cível do Guará, que condenou os elevadores Otis, o condomínio complexo comercial Terraço Shop e o ICESP, Instituto Científico de Ensino e Pesquisa, a indenizar uma consumidora pelos danos morais e materiais decorrentes de uma queda de um elevador. A autora ingressou com a ação reparatória alegando que se encontrava dentro de elevador do Terraço Shop quando este inesperadamente despencou do piso 2 até o subsolo do prédio, acidente que lhe causou leções físicas e psicológicas, além de prejuízos e limitações para as atividades cotidianas. Música O diretor financeiro da SEB, Joel Antônio de Araújo, se demitiu do cargo na noite desta última terça-feira. Segundo a assessoria de comunicação da SEB, a causa da decisão é desconhecida e ainda não existem indicações de quem irá substituí-lo. Recentemente, moradores da região administrativa de Águas Claras ficaram sem energia por dois dias consecutivos. De acordo com a companhia, a causa do apagão foi roupimento de cabos na rede de distribuição. E pelo terceiro mês consecutivo, a taxa de desemprego cresceu no Distrito Federal. De acordo com dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego divulgados nesta quarta-feira, no mês de março houve um aumento de 3,3% no número de pessoas que não estão no mercado de trabalho. Em fevereiro, esse índice havia sido de 12,4%. Os índices representam um aumento de 13 mil pessoas sem ocupação em relação ao mês anterior, totalizando 189 mil desempregados. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, com mais uma edição do Clica Notícias. Espero vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!